Semana de estreia é assim, todo mundo querendo uma vaga no time titular. João Paulo, atacante, autor de um dos gols do River contra o 4 de julho, espera estar nos planos do técnico Zé Theodoro. Falando do último amistoso, acho que independente de quem for jogar, se for eu, se for o Fabinho, se for o Diego, se for o Lucas, o próprio Vanderlei que chegou aí agora, quem tiver que jogar vai ter que dar sempre o melhor para a equipe do River ser vencedor. Quem tiver que jogar o atacante, como a gente joga na primeira linha aí, no ataque, a gente tem que procurar fazer gosto de toda a partida, para a gente ajudar o River da melhor maneira possível. Então acredito que quem jogar vai dar o seu melhor. Eu não tenho preferência para jogar, independente de quem for o parceiro, ou se eu também ficar no banco, vou torcer do mesmo jeito. Então a gente vai trabalhar para sempre ajudar o River. Já um lateral direito, o Alex Santos garante que está pronto para assumir a lateral. Mas também sabe que essa decisão, quem vai tomar, será a comissão técnica do time tricolor. Eu sempre entro para poder ajudar, contribuir. Alguns que estavam jogando estavam desgastados, então ele tem um banco para poder entrar, e entrar melhor do que quem está jogando. E graças a Deus eu acho que eu dei minha contribuição. O importante é isso, o grupo forte é isso. Sendo titular ou não, os jogadores têm a mesma opinião. O trabalho foi feito, e agora é colher os bons resultados no Campeonato Piauiense. Independente de a gente estar 100% ou não, a gente tem que tentar vencer. E é isso que a gente vai fazer, procurar ir bem na estreia, para já dar uma confiança mais também para o torcedor, uma confiança mais para a gente mesmo, para o decorrer da competição. Eu particularmente estou tranquilo, né? Quem tem que quebrar a cabeça aí é o professor. Mas está todo mundo focado na estreia. Espero que ele faça a melhor escolha, que o River possa ganhar. Um mês de pré-temporada, e agora faltando apenas uma semana para o River estrear no Campeonato Piauiense. O técnico Zé Teodoro realizou três jogos treinos, contra equipes amadoras, e um jogo contra um time profissional, que foi o 4 de julho. Praticamente, o técnico usou a mesma formação. Conailson no gol, Tote na lateral direita, Índio Rafael Araújo e Marquinhos na lateral esquerda. O meio campo com Amarildo, Rogério, André Beleza e Esquerdinha. Na frente, João Paulo e Fabinho. Fabinho ficou machucado. Entrou Lira na frente. Depois, Lucas Bacelar. Também tem a opção de Daniel Piauí. Se eu estou com essa dúvida toda em relação ao ataque do time tricolor, imagine o técnico Zé Teodoro. Mas o treinador foi bem claro em sua entrevista, que a equipe será definida nesse momento, antes da estreia contra a equipe do Parnaíba, aqui em Teresina. Vai permanecer uma base, né? Isso é muito bom, isso é um ponto muito positivo para o River. Mas em alguns setores a gente vai ver como vamos fazer praticamente um mês de trabalho, no dia 31 até o dia 2. Estamos conhecendo o grupo. É lógico que as contratações, todas elas foram feitas, né? O grupo é o do ano passado. Então a gente sabe que a gente precisa preparar e tomar todos os cuidados para que a gente não seja surpreendido. O certo mesmo é que Zé Teodoro terá uma semana para definir o seu time. Mas o treinador tricolor adianta que dentro de campo, o River tem que ser superior ao seu adversário. O time grande tem que se impor, né? O time grande tem que ter atitude e jogar como time grande, né? Então por isso que a gente está embutindo essa mentalidade em fazer do River um time para jogar, para ganhar, para vencer, respeitar o adversário, né? Mas agredir, tomar iniciativa, isso é que a gente espera já no jogo de estreia, que é uma expectativa de apreensão, de ansiedade, né? A gente sabe que o primeiro jogo sempre, até a própria torcida está aguardando a apresentação do time, né? Então vamos trabalhar com equilíbrio, com controle, com tranquilidade essa semana, mas colocar o time no ponto, né? Para estrear bem. Então vamos lá.